VENCEREMOS! Nós sofremos de uma forma de confuser E de trás além do A.O.L.I.E Alguns brincarão pra contar a história Como sabia, não nos odiamos tanto mais Desimaginando quem roubou nossa infancença Tento descobrir a quem roubar Vamo nos velhos tempos Sendo apontados Sendo positivo na melhor das intenções Veja os garotos ainda estão aqui Vitando por mudança Veja eles ainda acreditam Eles se unir, lutar, ganhar poder Ativisões pelo caminho Nossa guerra sempre foi a menos pior Aí já conseguimos e de tudo O pior que isso seja ainda faz a diferença Vivo imaginando quem roubou nossa infancença Tento descobrir a quem roubar Quero acreditar Quero acreditar Na velha ou na nova Esse é positivo E nunca desistir Veja os garotos ainda estão lá Todo mundo dançar Veja eles ainda acreditam Veja eles ainda acreditam Se não somos iguais, o que nos mata é sempre o mesmo Se não somos unidos, sai todos o que derrubar Nós seremos, se não for por você, que seja pelo teu igual Nós seremos, faça por você, faça por todos nós Faça por inteiro, impandente Impandente